É absolutamente inaceitável que o PT esteja contra um projeto que aprimora algo. Iniciado lá atrás, em especial do governo Fernando Henrique, do PSDB, com Bolsa Escola, com Bolsa Alimentação, com Vale e Gás, que foram unificados do governo do presidente Rui, nós reconhecemos isso, mas que precisa de um novo salto. Nos últimos 10 anos, 11,9 bilhões, praticamente 12 bilhões de reais deixaram de chegar às famílias beneficiadas por absoluta falta de controle do governo. O que nós queremos é dar tranquilidade, no primeiro momento, a essas famílias, de que mudando o governo não haverá alteração no programa e, além disso, estimular aos beneficiários que possam se reincorporar ao mercado de trabalho, garantindo que eles possam receber, mesmo tendo uma renda que ultrapasse o teto do benefício, por pelo menos seis meses, com o seu novo salário, com carteira assinada, com o seu novo emprego, quando ele conseguir, e o próprio Bolsa Família.